O Espírito Santo, se você voltar pra casa de Deus hoje, de corpo e alma e espírito, Deus vai te honrar na terra, faça como o filho pródigo, ele falou, eu sou dependente do meu pai, eu preciso dele, sem ele não vivo, sem ele não sou direcionado, eu sou dependente dele, aí que o pai fez, o pai falou, filho, pode voltar filho, pode voltar, eu vou te honrar, eu vou te coca o anel, te honrar, sobre sua vida, será um novo tempo, uma nova história, começa a falar em línguas estranhas, você que é independente de Deus, começa a receber agora, eu vejo fogo neste lugar, eu vejo glória neste lugar, eu vejo Deus falando assim, será um novo tempo, tempo de largada, tempo de unção, sabe o que Deus está falando pra mim nesta noite Renato, se eu e você voltar pra casa, Deus vai honrar, Deus vai te limpar, Deus vai curar, Deus vai falar assim ó, não importa que você fez ontem, hoje é um novo tempo, uma nova largada na sua vida, não importa filho, não importa, eu sou teu advogado, eu sou teu advogado, eu sou teu advogado, da onde vem o socorro, o meu socorro não vem da Marconi, o meu socorro não vem do Senhor, então se ensina prazer, então você precisa voltar, faça como o filho pródigo, passou por humilha, porque quando você se sente autossuficiente, meu amado, você tem um monte de amigo, posso falar, o autossuficiente ir arruma gangue, o autossuficiente arruma pessoas pra massagear seu ego, o autossuficiente, ele não tem o Espírito Santo, mas quem é dependente de Deus, ele volta pro caminho, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, o segredo é humilhação, não adianta você ficar sentado nessa cadeira, abaixou, será que você é uma carta viva, quem é você, porque o filho pródigo, as pessoas olhavam pra ele, olha lá ele, era o filho que estava com o pai, hoje está na miséria, todo mundo te olha, todo mundo te aponta, viu, porque tem mais pra julgar do que ajudar, tem mais pra apontar do que para te abraçar, mas o papai não, o papai não olhou pra ele, ele todo sujinho, todo fedorento, todo machucado, todo humilhado, eu imagino a alegria Fábio, ô meu Fábio está voltando pra casa, o Leandro está voltando pra casa, o Milton está voltando pra casa, o Milton, ô Milton, imagina o papai o Milton, filhão, que bom filhão, peraí filhão, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui meu filho, vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu vou te honrar agora filho, aí eu imagino o filho questionando, ô papai, eu pisei na bola, papai, eu fiz isso papai, eu olhei para o mundo eu vi autossuficiente, aí o papai fala assim, ô, ô, para, para, não quero ouvir, vem aqui, vem aqui, eita coisa linda, Samanta, é isso que Deus está falando pra você Ana, não se preocupa filha, seja dependente de Deus, porque quando, quando o filho pródigo estava, não digo que você é filho pródigo, ficava zombando, tirando o sarro, cadê o teu Deus, onde está o teu Deus, eu falo assim, não escute isso, fique na casa do pai, na casa do pai tem honra, na casa do pai tem mesa, na casa do pai, meu amado, tem alegria, na casa do pai, meu amado, o choro dura uma noite, mas vem alegria, na casa do pai, ele trata você como um príncipe, na casa do pai, ele te enche, na casa do pai, ele fala assim, filho, agora sim, é tempo de ligar, pode andar, corre, vai, você não entendeu, você não pegou no espírito, ele preparou você, ele tratou de você, você foi para o mundo, ô, aquele crente autossuficiente, não preciso de ninguém, eu não preciso do pastor, eu não preciso do simpulador, ai Deus, você quebrou a cara, ai Deus, eu vou voltar para casa, ai Deus, começou a te tratar, começou a te limpar, ai Deus olhou para você, filho, agora é tempo de largada, pode correr, a vitória está sobre sua vida, levanta os nossos céus e dê um minuto de glória para ele, ela, 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 ela Tchau, tchau.